Mas eu vou acionar a Camila Rodrigues, que vai trazer informação pra gente de uma operação que prendeu envolvidos em fraudes de selos cartorários para falsificar documentos popularmente conhecido como recibo de compra e venda de veículos. É um tipo de golpe que tá acontecendo no Brasil inteiro e que vem lesando muita gente, né Camila? Bom dia, boa tarde pra você. Exatamente, Aloares, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui ao vivo no Balanço Geral. E o que chama atenção nessa história, Aloares, é que no selo tem um QR Code, né, que remete aí pra um outro site. E aí, nesse caso, esse falsificador, essa pessoa que foi presa, colocava o link de uma música do YouTube pra gente ter ideia aí da ousadia desse criminoso. Três pessoas foram presas, esse homem que tentava aí reconhecer firma, né, no cartório com esse selo público falsificado e outras duas pessoas também envolvidas nessa falsificação. O delegado da DEI, que é a Delegacia de Investigações Criminais, William Bretz, tá aqui com a gente pra explicar justamente essa situação. O que chama bastante atenção é essa ousadia dele ter colocado esse link, né, um QR Code, que normalmente remete pra um link mesmo onde a pessoa pode consultar os dados daquela pessoa que tá comprando ou vendendo o veículo. E ele colocou uma música do YouTube. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Aloares. Exatamente. O que nos chamou a atenção foi esse deboche, né, para todo o sistema e que esse grupo de falsificadores acabaram empregando nessa falsificação. Ao invés desse QR Code levar ao site do Tribunal de Justiça para que dados relativos àquela autenticação fossem conferidos, nos levava a uma música no YouTube cujo nome dá o nome à operação. Como é que vocês chegaram até esse homem? Ele foi até o cartório, né, com o comprador, Aloares, inclusive vale ressaltar que o comprador não sabia de nada, ele tava comprando uma carretinha e aí ele tava tentando passar esse selo que foi falsificado ali na hora ali. Como é que foi essa movimentação? Como é que vocês conseguiram chegar até esse homem? Bom, a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da DEIC, em especial o nosso grupo de repressão aos treinatos, foi chamada pelo cartório na ocasião dessa situação supostamente criminosa, pra que fosse verificado a apresentação daquele documento com aquele selo que tinha alguma coisa diferente. De imediato, o grefe diligenciou até o local, onde percebeu-se, de forma de preliminar, que aquele selo era falsificado, sobretudo por esse QR Code debochado que nós citamos, e foi dada a voz de prisão pra aquele que apresentava o documento na qualidade de vendedor. Assim, o interrogamos e procedemos a outras diligências, levantamentos e cruzamentos de informações de inteligência, conseguimos identificar mais dois envolvidos nessa falsificação. Esses dois foram encontrados, capturados e presos também, ainda no final daquela noite, do dia 11 de agosto, quinta-feira passada. Agora o que chama a atenção, delegado, é que se não fosse por esse olhar mais atento desse cartorário ali, pra identificar as características desse selo público que foi falsificado, inclusive tinha um QR Code ali, teria passado. Inclusive, vocês estão investigando situações que podem ter passado esse tipo de selo público aí, sem a pessoa conseguir ver, ou seja, essa prática criminosa, ela acontece e vocês estão atrás agora pra tentar identificar a cadeia completa desse esquema criminoso, pelo menos aqui em Goiás? Exato. De fato, nós temos notícias e indícios de que outras situações análogas a essa ocorreram, não sabemos ainda se em negociações de veículos ou imóveis, mas sim que houve falsificações de outros selos públicos e bem como outros indivíduos podem também ser identificados dentro dessa cadeia falsificadora. Pra gente explicar pro telespectador, esse selo é importante porque ele dá ali a credibilidade pra aquele documento, né? Ou seja, é um selo muito importante e obrigatório nesse tipo de transação. Exato. O reconhecimento de firma, né? Ou assinatura, ele é um requisito para a formalização de certos documentos, como por exemplo, a compra e venda de um veículo, como por exemplo também, logicamente, uma escritura de um imóvel. E esse documento vai trazer o que é a autenticidade de quem assinou, de fato, a pessoa que tem legitimidade para assinar aquele documento, ou seja, possui aqueles poderes. E cada selo desse possui um QR Code que leva aquele usuário ao site do Tribunal de Justiça para que confira os dados daquela autenticação, como pessoa, local do cartório, código daquela autenticação e outros dados pertinentes. Mas, no entanto, no caso, em comento, esse QR Code, perdão, nos levava ao link de uma música no YouTube. Agora, uma dica que fica para o pessoal também é conferir os dados corretamente. Por mais que esse QR Code seja direcionado por um link correto do Tribunal de Justiça, é necessário que a pessoa verifique todos os dados certinhos ali, porque pode haver falsificação, inclusive, nessa parte também. Muito bem colocado, exatamente, porque nós podemos nos deparar em que um selo supostamente falsificado ostente um QR Code de outro selo original, ou seja, idôneo. No entanto, essa checagem de dado a dado em que o site do Tribunal de Justiça poderá nos fornecer, que, de fato, poderemos conferir se aquele selo ali analisado corresponde com aquela checagem do site do Tribunal. Agora, esse comprador, o que eu também perguntei para o delegado, Oluares, é que a era uma carretinha furtada, roubada, mas não, na verdade, eles queriam só pular uma etapa burocrática, porque o vendedor, na verdade, nem mora aqui. É, o proprietário daquela carretinha não mora mais no país e eles precisavam negociar, formalizar aquela negociação e, assim, buscaram essa saída criminosa para, assim, formalizar aquela compra e venda. Agora, a pessoa que está fazendo essa transação neste momento, ela pode, inclusive, pedir para o cartorário analisar aquele selo que já tem ali naquele certificado de compra e venda, para ele ter mais certeza de que aquela transação ali é correta, uma vez que esse comprador, nesse caso, ele nem tinha ideia do que estava acontecendo, né? Sim, perfeito. Uma vez a pessoa, ali, numa situação de negociação de compra e venda, em que lhe é apresentada uma autenticação de firma ou de assinatura, logicamente ela pode pedir esse auxílio no cartório, para que aqueles dados ali inseridos sejam corretamente verificados e, assim, a negociação corra com mais tranquilidade. Por quais crimes essas três pessoas presas vão responder? Responderão por associação criminosa, do artigo 288, e também por falsificação de selo público. Agradeço muito pela sua participação, suas informações aqui, ao vivo, para a gente no Balanço Geral. Volto com você aí no estúdio, Luares. Obrigado, Camila. Parabéns à polícia. Ou seja, a bandidagem está aproveitando tudo quanto é tipo de tecnologia, né? Do Pix ao QR Code aí para aplicar golpes. Então, vai fechar o negócio, amigo. Vai lá no cartório. É melhor você ir lá no cartório, faz a pergunta, verifica se o código, se o adesivo, se o selo é original, se não é. Liga, busca a informação. Todo cartório tem WhatsApp, né? Faça uma pesquisa antes de fazer qualquer pagamento, qualquer negócio, para você não ser vítima dessas quadrilhas. Obrigado, Camila.